Visão de Tropa, suave, estilo aqui, passando aqui no começo do vídeo, só pra lembrar vocês de deixar o likezão, se inscrever no canal pra dar aquela fortalecida E hoje é o nosso início da nossa série de Firelight, agora um dia sim, um dia não, eu vou estar trazendo um vídeo de Firelight pra vocês às 17h Então, espero que vocês gostem dessa série de Tropa, lá no app vizinho também tô postando alguns cortes durante a partida, alguns highlights Então quem poderia estar passando lá também pra dar aquela fortalecida vai ajudar demais E é isso Tropa, espero que vocês gostem dessa série, e se tiver gostando já deixa o feedback aí nos comentários, e é isso, valeu, bora pra cima Tem na esquerda, já atacou, tá com o spot em mim Rapaz galera, vamos pegar esse formigão aí, vamos ficar nessa esquerda aí Aí é lá, assistiu, vem cá, luta comigo aqui Vamos cortar a rotação deles Eu só vou parar a mira, não tô jogando Já, desce a gruda o boneco aqui, pô, nem pra porra da cor, vem comigo Pode falar aí, vem Só para a mira pra vocês, não tem arma de perto O cara passa na árvore aqui, empacada Ele tá na árvore aqui, ó, na árvore Vou dar tiro, vou dar tiro Primeira árvore Calma, vem vindo, não sai da gente, vem, 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 vem Vai, 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 passa, passa, passa Joguei o remoto pra atrapalhar a visão Tira o chute dele, tá na esquerda do mundo Só vai, só vai, só vai, só vai Vou ecoçar com vocês, né Consegue, consegue explotar alguma coisa esse ônibus, ainda não Não Mano, um já não vai ser Coça, 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 coça Comigo Tira o chute, tá na vida aqui, comigo Tira o chute, da direita Na vida, na vida, na vida Tem, 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 tem Boa Mas eu aqui atrás, mas eu aqui atrás Bora pegar logo aqui, atrás do muro Vem comigo Eu espotei, espotei três aí, eu espotei três, espotei três, olha o meu spot Atrás do muro, atrás do muro, atrás do muro Se liga que o cara vai cair na nossa scossa aí, provavelmente, tá? Ele vai querer cercar mesmo Vamos jogar scot v3, antes que o outro chegue Bora, 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 bora Nossa scurrada, nossa scurrada Mockei, moquei, moquei Ele caiu no shield, ele caiu aí, o cara que me matou O tu, o tu, o tu, o tu, bora passar pra casa da velha com a cara Vem, 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 vem Tomei bomba Pega esse aqui, pega esse aqui comigo Um tiro ele, um tiro ele Tô aqui no muro, no caminhão, fiquei verde Desceu um com a mag comigo Vou tirar a mag, velho Ele tá a mag também Boa, boa, boa Mais um, mais um no direito Tô no caminhão, tô no caminhão A vida, 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 vida Tiro Boa Não apareceu A guarda Dica Eu tô aqui Eles vão cair aqui Eles vão cair aqui também Tira comigo Tira comigo Tira comigo Um de vida Vai, Luc Tu tá... Ele tá com um de vida, via, dentro da casa Ficar um para voltar lá, hein Pode voltar, tem que cair lá Vai compor Jenta a mira, jenta a mira, jenta a mira Jenta a mira, jenta a mira Boa, boa, boa Vai cair comigo que os cara já tava caindo Calma, calma, tamo chegando já Acho que eles só não loot Era mais seca Que porra é essa, tá tudo lagado Ai meu deus Caiu o Team Aplex, acho Caiu o Team Aplex, afundeu o Team Aplex Esse cara tá de baixo Já tá de baixo Tu já tá de baixo né Gruda aqui vocês aí Vocês dois, gruda aqui comigo e chega Tá sem loot, pô Vamo botar aí agora Tão com menos um, velho Matou o cara lá duas vezes Opa, Júpiter, calma Ó o guys aí, velho, adianta aí Tô indo, velho Tô puxando direito aqui, velho Ó pega a visão Tem um carro aqui na direita, tá marcado Você do que tá vindo aí atrás, pega esse carro aí Ah, vai pegar o outro aqui da frente Vamo rotacionar de carro Tá porreto Essa baratinha aí é respawn fixo Sempre tem ela É, sempre tem, sempre tem Mas acho que os carros aqui todos são respawn fixo É respawn fixo, é Bora né, dirige em Neto Que o meu coisa de usar habilidade é bugado Vai Vem com os meus Vem comigo! NÃO EQUITO! Vem! Vem! Vem, 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 vem. Bora pegar, bora pegar, bora pegar. Aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. Calma, não tô com você, tio. Tá embaixo da casa comigo? Traz, traz, Luke. Traz, Luke. Já, já, já. É você. Pra trás da casa. Não cai, não cai. Não tava pegando tiro nele, velho. Tem muito tiro nele. Boa. Já pega da casa, pega da casa, pô. Fui, 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 fui. Desceu, desceu. Puxa. 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 Puxa, a baratinha tá lá na casa do caralho. Não tem que nudir vocês aí. O Scar aqui cabe quatro. Onde o carro foi parar, parceiro? Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem Neto, vem Neto, vem Neto. Só vai, só vai, só vai. Carro na direita. Carro na direita. Vai rilando aí vocês. Recarrega as armas aí, velho. Quem tá sem ser o P1. Cara, não é só frente aqui o carro, velho. Pera, velho. Aham, é só na rua. Corta a direita, tio. Carro, passe aqui, passe. Pra cá? É, só vai, só vai. Eu vou tirar a mira, hein. Joga um pouco pra esquerda. Dropa naqueles shields da esquerda ali, tá ligado? Vai pra aquela cola aí, dos shields. Acho que vai ter cara lá, mas beleza. Vai ter, vai ter, vai ter. Vai ter, vai ter, vai ter. Tu não consegue ir lá, né, tio? Vê se você consegue passar pro banco de trás. É, contra o quadro. Contra o quadro. Contra o quadro. Não passa, não passa. Não passa, não passa. Colei aqui. Relaxa, relaxa. Pega essa casa pra cá. O que é ruim, tio? Não passa, não passa. Não passa, não passa. Vamos trocar com essas caras, velho. É. Estão cada branco de cima. Estão vindo. Estão vindo. Estão vindo. Estão vindo. Dá pra não adiantar de carro. Bora, bora, bora. Na minha visão, ele tava muito lagado. Tem um drop. Tem um drop. Tem um drop. Tem um drop. Rápido, rápido. Bora, 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 bora. Vem. Me liga, hein. Mano, deixa eu pegar esse loot aqui. Ali é lendário, hein, velho. Deve ter coisa boa aí pra você. Tem... Sai pra um lugar aí pela esquerda aí. Mais tranquilo. Pô, essa casa amarela aí, pequenininha. Pode ser aí, na lateral. Tô maluco. Tem 4x pra drop, tá? Vou voltar, pô. Essa é da frente aqui, pê. Essa é da frente aqui, pê. Essa é da frente aqui. Essa é da frente aqui, pê. Aqui, na sexta. Aqui, na sexta. Aqui, aqui, aqui. Pode ser que tá. Ah, tem que ser dentro da safe, né, velho. Dropa o carro sem visão aí. Dropa o carro sem. Tá. Não, drop cai rápido, pô. Pode chamar. Tem um... Bagulho roxo aqui, ó. Tá aqui, spot aqui. Vou encostar aqui. Oxe, o cara acabou de pular aqui na face aqui. Não foi não, tio. Não, não viu não. Tá aqui, spot também. Caralho. Ih, ilusão de ódio que dá pra pôr. É, eu vou subir em cima desse bagulho aqui, velho. Valeu mesmo. Chamou seu drop, Neto? Chamai, chamai. Dá uma marcada aí, você. Espera o drop Neto aqui. É, eu vou subir em cima do bagulho aqui, velho. É. É só um bagulhozinho de shield, meu. Pode dar uma aventura. Tu tem trampolim ou sabão? Tem, 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 tem. Pega a visão então. Bora subir aqui em cima desse amarelo. Usa o trampolim aqui. Cola geral. Tem parado nem aqui? É, só jogar aqui. Olha aí, rapaziada. Eu tô com o dash verde ainda, velho. Tô colando aí. É, eu vou subir direto. Tem que dar um pulinho, tá? Tem que dar um pulinho. Tem que dar um pulinho. Ei, só não vai eu, hein. Vai dar tempo não. Só pega a visão que nós ficamos um pouco expulsos pro mundo. Na hora que eu cheguei, nem fuda, hein. Que time é esse? Esses caras que vem em cima da casa, nós ficamos expulsos também. Caramba. Caramba. A direita do mundo. A direita do mundo. A direita do mundo. Bora engolir, bora engolir. Avistei, avistei, avistei. Calma aí. Já vem, já vem, já vem. Tem spustio? 400, 400, 400. Um tiro. Volta, volta, volta. Bora, bora, bora. Tem um arbre também, parece. Sem encher o tiro da minha. Abra, abra, abra. Um tiro, detém arbre. Botou um tiro. Bora, bora. Não vejo daqui comigo. Não vejo, não vejo. Para que desabra a parede. Calma, calma, calma. Tem que no morro. Ele deve tá parado. Ele tá aqui atrás do morro. Calma aí, esquece, esquece. Esquece esse cara, velho. Não vai tomar demais. Bora pegar esse cara. Vai acabar. Isso, é sim. É, moleque. Ele ia até o teu lado. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vai ficar azul, correndo pra trás. Nossa, correndo mais esse cara. Vai ficar azul aqui. Tô vendo ninguém, tô vendo ninguém, velho. Vai ficar 6. Lime 4. Puxiu. Agora que vai ter cara viu rapaziada. Nessa rapaziada aqui sempre tem, velho. Eu quase matei esse bicho. Eu vou causar com vocês. Sempre tem, velho. Eu vou causar com vocês agora. Eu fico olhando costa ainda, velho. Pode ir na costa. Mantendo aí, tio. Ficando em todos os lados e garante o funcionamento aqui. Se tiver vindo, este bem. Ah, vou pegar a barra aqui não. Na real, tenho que pegar, né? Ver que os portos. Tá de longe. Não sei como é que os caros. Alguém tem? Alguém tem? Alguém tem? Alguém tem? Ah, eu vou pegar o Gabi. Não é segredo. Fique isso. Não me engano, tá embalado. É. Não me engano, tá embalado. Não me engano, tá embalado. É que parou de pravar, velho. Agora tá gostosinho, velho. Ué. Reloadando. O que foi o servidor mesmo que tá... Tá parado. Aham. Você vai personalizar, tá bugado essa bomba. Esse cara tem que arrumar. Que ela vai arrumar, pô. É. Então é ninguém, customer. Calma aí. É que eu não tava falando... Eu não lembro com quem, velho. Fazendo o servidor. Eu não imagino que tu... O jogo é que tu tem stand de hackear. Não, não, não. Ah, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Tô com... Aham. Lá vocês, velho. O que acontece? O que acontece? Eu tô com vocês, velho. Não vi ninguém, customer. Tinha aquele braço, ele tava na direita aqui. Ele meteu o pé, ele meteu o pé. Ele meteu o pé, ele deu volta no morro, velho. Eu dei... Eu tiro o tiro dele ainda, ele correndo. Pega. Aham. Deixa eu ver aqui se você viu. Mano, dá pra não remanter... Dá pra não remanter aqui ainda. Mais um level, pega mais dano, pô. Vai dar... Vou tirar quase o... É, então... Deixa eu ver. Não posso aqui, velho. Não aberto. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Um tiro... É saldo, é saldo. Aham. Traz o placa aqui, ele dá um tiro, velho. Ele vai querer correr, ele vai querer correr. Ele vai querer correr, ele vai querer correr. Não dá, não dá, não dá. Não precisa separar muito, velho. Tem cara, tem cara no meio, no meio. Na fazenda, na fazenda. Marquei, marquei, marquei. Isso, isso. No pingado também tem um... Vou lá contra, vou lá contra, velho. Vou lá contra, velho. Consegue botar? Consegue botar? Eu vou ficar aqui, relaxa. É pra não remanter, pô. Daqui a pouco eu vou começar a fechar. Vai reto pra esse cara aí, velho. Voltei, voltei. Vai reto pra esse cara aí, vai ser pico. Às vezes move pra tu passar aí, irmão. Tá salve, tá salve. Deixa de dar fantasma. Se liga, se liga. Nós vai passar pro full direito aqui, nós vai voltar. Não vou ver se foi. Já voltei, não. Aproveita pra mim, aproveita pra mim, Chico. Bora, 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 bora. Sai de novo. Sai de novo. Sai de novo. Tá indo com vocês, pode aí. Ó, vem, sai de aí. Ó, tem cara na casa verde aqui também, velho. Carro, carro, carro. Não tem mais o que fazer, nós vai ter que... Tem um pouco, tem um pouco, tem um pouco. Ó, vem até aqui, vem. Tô puxando direita, velho, eu vou puxar direita. Só vem, só vem, só vem, só vem. Eu tenho um bagulho aqui. Tu tem o... Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Cosa comigo, cosa comigo. Calma aí, para nessa árvore aqui. Eu vou voltar, vocês vão encostar. Eu vou ficar. Tá lá na janela. É a grava dessa gente. Vem, 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 Neto. Vem, Neto, vem, Neto. Espera ficar totalmente invisível. Vem, vem. Vai, 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 vai. Espera ficar totalmente invisível. Espera. Espera um pouco, espera um pouco. Aí, bora, 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 bora. Vem, vem. Pega esse caminhão aqui, ó. Esse ônibus. Vem comigo. Já chega fazendo spot. Ó, tem cara morro da esquerda também, ó. Se liga, tem cara morro da esquerda. Provavelmente deve ser o spot deles. Ah, não. Tomei mesmo para cá. Deve ser outro time já. Vai acabar. Faz spot, faz spot. Faz trampolim agora o Saboli. Trampolim aqui? É, pode fazer. Pra nós ir pra lá, pra nós ir pra lá. Vamos, trampolim. Bora, 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 bora. Vem, vem, vem. Comigo. Pegaram o carro, pegaram o carro. Pegaram o carro, pegaram o carro. Um de life, um de life, velho. Um de life. Devão, devão, devão. Boa. Tem mais, tem mais visão. Eu tirei o chute do morro, velho. Ah, mas não precisa avançar. Mantém aqui. Calma, 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 calma. Mantém, mantém. Tem que avançar morro, velho. Porque eu não tô safe aqui. Agora nós jogamos a mesma rotação que eles fizeram aqui, né? Direitinho, Luke. Pegaram a visão. É, não tá safe. Aqui eu não marquei, aqui eu não marquei verde. Ah, próxima não, velho. Ah, próxima não, velho. Firmou pra nós. Firmou pra nós. Firmou pra nós. Tira, vem, vem. Passou, passou, passou. Velho, os caras do morro estão dando tiro pra baixo, velho. Tem cara aqui, tem cara aqui. Tem cara aqui, tem cara aqui. Tem cara aqui, relaxa. Tô colando, tô colando, calma, calma. Relaxa, botei pra você. Parada do carro ele, né? É. Joga, 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 joga. Passou, passou, passou. Não tem spot. Relaxa, relaxa, só sai, só sai, só sai. Se ele vim pra cá, eu ultro. Fica que sabe. Tá na extra da noite. Velho, eles tão trocando, velho. É pra nós aproveitar essa trocação aí, velho. Comei esse cara. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Eles tão dando tiro pra baixo ainda, velho. Não sei o que tá esse cara da direita com vocês, velho. Desceu, desceu muito ele, desceu muito. Passando, passando nessa, brazo. Tira o chute, tira o chute. Deu, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Passando. Tira o chute do brazo. Tira o chute do brazo. Matei, 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 matei. Boa, 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 boa. É nessa cara. Pega ela, pega ela, pega ela. De andar, de andar. King Rosa, consegue colar comigo aqui? Matar ela? Calma, calma, calma. Ela tá tomando de outro time. Mano, esquece os cara da... Me esquece, me esquece, me esquece. Pode ir, pode ir, pode ir. Vamos ter que jogar pro esquerdo aqui, ó. Pro esquerdo, vem comigo, vem comigo. Só vem, só vem. Mano, eu tenho 10 segundos sem ulti, velho. Eu botei ulti, velho. Eu botei ulti também. Vé, eu vou ulti também. Velho, eu vou ulti, não vai ter que passar pra esquerda, velho. Velho, já, já, já. Calma, não tem que conseguir, velho. Uta logo, irmão, se der. Uta logo, irmão. Uta aí, uta aí, vem, cosque. Uta aí. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Tentei pro now, velho. Vem, 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 vem. Tentei pro now, velho. Relaxa, relaxa. Eu vem, mina. Olha, se liga. Vou me jogar no meio dos caras e vou ulti. Depois eu vou sair da ulti. A porra. A porra. Utei, 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 utei. Tô sem bala, velho. Tô sem bala, velho. Tô espetado, tô espetado. Tô sem bala também. Tira o shield de um, tirou o shield de um. Dei tem um, dei tem um, dei tem um. Relaxa, não consigo ver. estão comigo? Morte, 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 morte tá no oute do Braz, tá em um com vocês aí coxa, 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 coxa Jeter, 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 Jeter é no oute do Braz, é ressofl Braz aqui, tá vindo ressofl Braz, que é o marcado tá vindo, tá vindo, tá vindo, solou o fantasma brazo para o quarto de lá tá sol aqui, ó é, relaxa, tô enganando também mano, o brazo tá pra cima, tá aqui, tá aqui tá aqui, tá aqui tô enganando, calma, calma, tô enganando o Braz tá lá pra cima, velho vou tirar a mira, vou tirar a mira, vou tirar a mira vou tirar a mira, calma, vou tirar a mira Firação vai começar rapidamente. Você vai ter uma mira, você vai ter uma mira. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem.